E nem uma carta pra mudar E nem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse tanto assim Me deixou sempre a sonhar Fala agora, meu amor Fala agora, eu preciso só saber Meu grande amor Quem sabe solta a voz de mim Diga pra mim onde estás Diga pra mim qual a razão A razão Dessa triste solidão Fala agora Fala agora Fala agora Fala agora Fala agora